Olá, bons dias pessoal, tudo bom com vocês? Estamos com a nova expansão Ascensão do Submundo Trilégio de animação do Legends of Runeterra O que será que vem aí? Vamos dar uma verificada Bom E a cara? Onde está? Está a caminho neste momento Gente, que horror Vai que sai Fantástico E os dispositivos? O que é esses dois? Achei a equipe perfeita para o serviço O Pyke Gente, vai que está bizarro Excelente Que pena Um poder tão grande Nas mãos de seres tão ignorantes O que seria isso? Quando tudo isso acabar Faremos um favor ao mundo Pulverizando esse distrito inteiro É o Echo Olha o meu Guarda A gente não quer muito ver ele no Runeterra Socorro Que pena Um poder tão grande Nas mãos de seres tão ignorantes Toma Gente, veio aí Dia 30 de junho Temos mais vídeos E mais informações Caralho Pyke Echo E pelo que eu vi tem a Rekside também Muito da hora Muito da hora Muito da hora Muito da hora Adorei Adorei E pelo que eu vi tem a Rekside também E pelo que eu vi tem a Rekside